Olá pessoal, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui mais uma vez e hoje é uma data muito especial para o Joe e para todos os nossos seguidores. Hoje o blog do Joe está completando 6 anos de existência. Lá em 2015, dia 15 de 6 de 2015, a gente começou com o trabalho, porque São Pedro Ibaí não tinha mídia. A gente dependia de sites, de cidades vizinhas, da região e hoje, graças a Deus, a gente está aqui completando 6 anos de existência, trazendo para vocês informação com muita responsabilidade. E no bolo aqui está o nosso lema, lamentado, situação complicada, isso a gente tem que agradecer vocês. Se não fosse por vocês estar do outro lado da telinha aí, lá do telefone, vendo a gente, levando as informações, o Joe não seria nada. E hoje completamos 6 anos com mais de 12 milhões de visitas. É uma meta muito grande para um blog aqui que é visto, bem dizer, no Vale do Ibaí. Esses últimos dois meses aí, tem mais de um milhão de acesso, isso para a gente é gratificante. E queremos agradecer você que está aí. E também você que segue a gente, nós no Instagram, no YouTube. O nosso canal no YouTube também está chegando aí a mais de 32 mil seguidores. O nosso vídeo Pega do Porco 2019 bombou no mundo inteiro. Com mais de 8 milhões e meio de visualização. É muita visualização. O Joe, quando está falando direto de São Pedro Ibaí, que o Joe tem um carinho muito grande por essa cidade. E sempre a gente, onde a gente vai, a gente leva a cidade acolhedora que chama São Pedro Ibaí. Gente, esse bolo não é para mim. Esse bolo é para vocês que estão em casa aí, que acompanham a gente. É obrigado por vocês que estão aí aturando os erros de português do Joe. Toda situação complicada ou lamentável. Mas o jeito de fazer mídia aqui em São Pedro Ibaí é o jeito do Joe. Gente, vamos cantar um parabéns. Você de casa aí, o pessoal que está acompanhando aqui. Para nós comemorar, porque é uma data simbólica, uma data muito especial. Vamos lá? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, todos os anos revivirão. Viva o Joe! Viva o Joe! Viva! Viva o Joe!